Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e o SDJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos falar sobre DPVAT, o que diz a lei que trata do seguro de danos pessoais causados por veículos. A falta de pagamento ou atraso do DPVAT pode impedir o motorista de receber a indenização quem tem direito ao seguro. Também vamos ver que o SDJ acatou o pedido para manter maiores de 18 anos em medidas socioeducativas. E ainda a agência de turismo deve indenizar passageiro que não foi informado sobre a necessidade de visto internacional para a conexão. O SDJ Notícias começa agora, conectado a você. Tutela provisória mantém maiores de 18 anos em medidas socioeducativas. A decisão foi do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Quando um adolescente entre 12 e 18 anos comete um crime, ele tem que cumprir medidas socioeducativas. A aplicação destas medidas está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida socioeducativa tem o caráter punitivo e pedagógico. Então ela não é uma sanção criminal, mas ela tem também uma sanção, tem uma punição e tem a parte pedagógica que é tentar educar esse jovem para ele sair dessa vida infracional. Aqui no SDJ, o ministro Humberto Martins acatou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para manter o cumprimento de medidas socioeducativas para três jovens que completaram 18 anos. Em primeira e segunda instâncias, foi negado o prosseguimento das medidas a partir da data em que cada um completou a maior idade civil. Mas, segundo o ministro Humberto Martins, o entendimento do STJ quanto à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente é de que a liberação obrigatória só é justificada quando o menor completa 21 anos. De acordo com o ministro, a extinção automática da medida pode inviabilizar sua aplicação caso a tramitação do processo se prolongue até os 21 anos do adolescente que cometeu um crime. Com a decisão, os três jovens do Rio de Janeiro continuam a cumprir a medida socioeducativa que havia sido imposta. O mérito dos recursos vai ser analisado pelos ministros da sexta turma. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que distribuidora não terá de indenizar posto por vazamento de combustível. Para o combustível sair da bomba e chegar aos carros, ele passa por inúmeros testes. Mas não são só os combustíveis que têm que obedecer a critérios rigorosos para serem comercializados. O Marcelo é gerente desse posto de gasolina em Brasília. Ele diz que, periodicamente, órgãos do governo como a ANP, IBAMA e IBRAM pedem testes para verificar se o óleo é despejado de acordo com as normas, se o posto cumpre os requisitos de segurança e até se não há vazamento de combustível para o solo e lençóis freáticos. Para a gente renovar a nossa LO, a gente tem que fazer o teste de estanquidade, o teste passivo, que eles vêm fazendo vários testes no posto para ver se não tem vazamento, se está tudo corretinho. Diante disso, o IBAMA faz a renovação da nossa licença ambiental. No Piauí, a distribuidora Ipiranga foi responsabilizada depois que um posto, filiado à rede, apresentou laudo técnico com falha na instalação das bombas de combustível. Por conta disso, o posto perdeu mais de 66 mil litros de gasolina entre 1988 e 1992. O Tribunal de Justiça do Piauí condenou a distribuidora a indenizar o posto e o caso veio parar no STJ. A terceira turma do tribunal, por maioria, acolheu o recurso da distribuidora para afastar o pagamento de danos emergentes. A ministra Nancy Andrigue, autora do voto vencedor, explicou que se passaram mais de três anos entre a instalação das bombas de combustível e a produção do laudo técnico e que as provas apresentadas não foram suficientes para justificar a condenação da distribuidora. Trata-se de uma questão de revaloração de prova. Essa é uma questão muito tênue, muito difícil de se constatar na maioria dos processos. Existe uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 7, que diz que o simples reexame de matéria fática não enseja o conhecimento do recurso especial. Em alguns casos, o Superior Tribunal de Justiça entende que determinada prova não tem, não possui a qualificação necessária para chegar-se a determinado resultado de condenação. Este foi o caso. Olá, nesta semana nós vamos falar sobre o Estatuto do Torcedor. Essa lei surgiu depois de um cenário de caos nos estádios brasileiros, com brigas entre torcidas e danos ao consumidor. Nós vamos contar o que mudou depois dessa lei para as pessoas que vão aos estádios acompanhar o time do coração. E no quadro STJ Entrevista, nós vamos falar sobre as informações dos rótulos de alimentos. O nosso convidado vai explicar que informações eles devem ter para pessoas que têm alergia, por exemplo, a glúten e lactose. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. E depois do intervalo, você vai ver o que diz a lei que trata do seguro de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado de direito do consumidor e especialista em direito tributário, Dr. Jordão Português. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O que diz a lei que trata do seguro de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT? A falta ou atraso de pagamento pode impedir o motorista de receber a indenização? E quem tem direito ao seguro? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o advogado de direito do consumidor e especialista em direito tributário, doutor Jordão Português. Tudo bem, doutor Jordão? Tudo bom, Rafael. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou convidar você e também a você aí de casa para acompanhar uma reportagem sobre o assunto e conhecer a história da Eliane. Ela sofreu um acidente de moto com o marido e solicitou o seguro DPVAT. Vamos ver. Um acidente de moto que mudou a vida de Eliane. O carro me pegou e bateu na nossa perna. Aí esmagou a minha perna, perdi minha perna, perdi meu esposo. Aí fiquei dois meses no hospital. Depois desse período, Eliane voltou a andar, mas com a ajuda de uma prótese. A compra foi feita com os 13 mil e 500 reais que ela recebeu do seguro DPVAT. Falaram para mim que eu tinha direito, DPVAT. Aí eu arrumei os papéis, levei lá. Aí a moça falou, ó, daqui um mês entra na sua conta. Aí entrou na minha conta. O DPVAT garante três coberturas distintas. Em caso de morte, o valor é de 13 mil e 500 reais por vítima. Por invalidez permanente, esse mesmo valor permanece como o máximo que a vítima pode receber. Já a cobertura de reembolso por despesas hospitalares, o valor é de até 2 mil e 700 reais. O seguro é garantido a vítimas de acidentes de trânsito sem necessidade de apuração de culpa. Independente do pagamento, independente do pagamento, independente da responsabilidade. O seguro é caracterizado como seguro social. O propósito é esse. Seja condutor do veículo, seja um carona, seja um pedestre, ou seja a pessoa que estiver em um outro veículo que se envolveu naquele acidente. Estas pessoas têm direito ao seguro obrigatório, conhecido popularmente como seguro DPVAT. De acordo com a súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Esse entendimento foi ressaltado em julgamento na segunda sessão de um recurso especial de uma seguradora. Apesar de ser um seguro de responsabilidade civil obrigatório pago anualmente por proprietário de automóvel, a falta ou atraso do pagamento do seguro DPVAT não impossibilita o motorista e terceiros envolvidos em acidentes de trânsito de receberem a indenização. O entendimento está previsto na súmula 257 do STJ. Além desse direito, a lei 11.482 de 2007 prevê que nos casos de mortes, o valor da indenização do DPVAT é dividido em cotas iguais entre o cônjuge ou companheiro e os herdeiros. A cota é fracionada em partes iguais. Foi exatamente o que aconteceu com o seguro do marido da Eliane. Para me ganhar do meu marido, eu tive que fazer a união estável após a morte. Aí eu tive que fazer, arrumar as testemunhas, três testemunhas, fotos antigas da gente, nós dois. Aí foi que marcou a audiência e a juíza autorizou. Fui receber. Aí ficou a metade para mim e a metade para os filhos dele. A viagem de Joel Linhares com a família em uma rodovia em Minas Gerais foi interrompida com um acidente que causou a morte do sogro. Joel ficou em estado grave e perdeu o baço. Ele recebeu R$ 2.700 de seguro DPVAT. Tinha um plano particular, mas se eu fosse arcar, precisar desse dinheiro para pagar o que ocorreu lá, todos os serviços que o hospital fez, acredito que isso aí não daria nem para o começo. Pois é, doutor Jordão, vimos aí na reportagem, principalmente nesse caso do Joel, que muitas vezes a pessoa não solicita o DPVAT por falta de conhecimento, de como fazer essa solicitação, né? É verdade. Muitos não conhecem o direito, os benefícios que traz esse seguro obrigatório. E através de contatos, pessoas, colegas, amigos, vão falar você já assinou o seguro, mas eu tenho o direito, realmente precisa divulgar mais a informação de quem tem o direito de receber o seguro. Nesse caso aí, o Joel recebeu o dele. O sogro que morreu no acidente, a sogra dele não solicitou, mas poderia ter solicitado e ter recebido pelo sogro, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, a corrente é uma beneficiária. Ela tem até três anos a partir do falecimento para poder acionar e receber a indenização. Bom, vamos ver as perguntas enviadas nas redes sociais, foram várias. A primeira é do Adriano. Ele quer saber quais são os critérios para utilizar o seguro e como podemos acionar. O critério é fazer parte, ser vítima, né? Ser vítima de um acidente via terrestre. Então, de um avião, de um barco, não abraça o benefício. Se for vítima, de alguma forma, danos pessoais de um acidente via terrestre, ele tem um benefício direito de receber para recompor o dano que ele teve pessoal, não material. Ou seja, não precisa ser o motorista do veículo. Se estiver no carro e sofreu acidente, tem direito de receber. Exatamente. Se estiver no carro, estava passando na rua, teve um acidente, aqueles estilhaços, trouxe um dano pessoal, você estava transitando uma mercadoria que estava em um carro e um veículo caiu em cima de você. Então, todo tipo de acidente via terrestre, de veículo automotor, você tem benefício. Então, se está passando na bicicleta, vem, atropela. Não é veículo automotor, você não tem direito de receber o DPVAT. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Leandro e Marcelo. Esse caso aqui está falando um pouco do seguro particular, mas o caso, o DPVAT, ele cobre, por exemplo, danos materiais? Não. DPVAT só para danos pessoais. Esse é o vírus equívoco de muitos. Ah, houve um acidente, não tive culpa e ele quer correr atrás do DPVAT para receber e recompor o patrimônio dele, um pneu que furou, algum patrimônio. Não cobre, só se houver algum dano físico. Aí vai morte, como foi relatado, invalidez permanente, parcial ou total, e despesas hospitalares e médicas, que vai até 2.700 se comprovadas através de nota fiscal. Temos mais perguntas. Vamos ver? É do Renan Ferreira. Qual o prazo para acionar o seguro DPVAT? Nós falamos aqui, qual o prazo? 3 anos. 3 anos. Só que... O prazo é o mesmo, por exemplo, para invalidez, para morte? Sim, 3 anos é o prazo é o mesmo. A contagem do prazo é que a diferencia. Quando há falecimento, a partir do falecimento conta-se 3 anos. Ou seja, o parente pode solicitar. Exatamente, a partir do falecimento. Por quê? Pode ter acontecido hoje o acidente e ficar em coma 1, 2 anos, até 3 anos. Então, até então, não tem como ela requerer o benefício por morte, que ainda não ocorreu a morte. E também no caso... O fato gerador. Então, a partir da morte gera. O que está trazendo tratamento, que é invalidez, às vezes com 3, 4 anos, já vi casos que chegou lá do final dizendo sua invalidez é total, é permanente. A partir daquela data, do lado final, conta-se 3 anos para frente. Vamos ver a próxima pergunta. Josimara, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tive um acidente de moto em novembro de 2016. Como devo proceder para acionar o seguro DPVAT? Sim, acho que ela está querendo perguntar sobre os procedimentos administrativos. Exatamente. Não há necessidade de contratar um advogado, um terceiro, qualquer beneficiário pode buscar administrativamente e receber o prêmio, a indenização pelo seguro DPVAT. Aí tem que buscar, nós próximos da sua casa, uma seguradora, que faz parte do consórcio da DPVAT. São empresas que são licenciadas e têm autorização para arrecadar a sua documentação e fazer o pagamento no prazo máximo de 30 dias, a partir daquele momento que tiver toda a sua documentação em dias. E até um alerta também, que não precisa acionar o advogado, porque muitos se aproveitam da situação. Exatamente. Muitos apresentam a falta de informação, as pessoas aí cobram 20%, 30%, eu já vi casos assim, para ir atrás de um procedimento que é simples, basta estar com toda a documentação, a exigência, levar na seguradora, a seguradora, que vai fazer o depósito na sua conta. Você tem que ter uma conta bancária, ou abre uma conta sem despesa, que vai fazer o depósito e vai cair na sua conta. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Fernando Oliveira, aqui de Brasília. Em julho de 2016, sofri um acidente dirigindo o meu veículo e, em consequência, quebrei a perna direita. Ainda em recuperação, consegui vender o automóvel. Quero saber se, já sem o veículo, ainda posso entrar com pedido de ressarcimento pelo DPVAT? Exatamente. Assim, o fato de ele possuir o veículo, de ele ter o veículo, de ele estar atrasado, não tem ligação que ele recebeu benefício. Ele tem direito, foi vítima, seja ele que provocou, ele é o culpado, não interessa. É um seguro obrigatório e a incidência é, foi vítima, teve danos pessoais, tem direito de receber. Não tem direito de receber danos materiais. Danos materiais, jamais, não. Não tem como. Vamos para a nossa próxima pergunta, é da Caroline Antunes, daqui também de Brasília. Gostaria de saber se o seguro DPVAT também cobre luxações e sequelas menores. As luxações e sequelas menores, se houver uma despesa médica hospitalar e ela comprovar essa despesa, sim, ela tem direito de receber. Agora, se ela for atendida pelo SUS, não tem como receber um ressarcimento que não houve despesa. Se ela tem um plano de saúde, ela não tem como. Ah, eu quero que pague pelo menos na parcela de um mês do meu plano de saúde. Aí não tem como. Só as despesas médicos hospitalares que ela teve que desembolsar, despesas que ela teve com medicamento, nota fiscal, que ela teve através daquela, laudo médico, decorrente daquele acidente, aí ela tem direito à indenização. Ou seja, se for atendido pelo SUS e o plano de saúde cobrir, não tem direito. Tem que apresentar nota fiscal, comprovante que pagou por aquele atendimento, por aquela despesa. Dessa despesa do médico, mas se a despesa decorrente do acidente, o médico pode ter prescrito lá um medicamento através desse acidente no SUS e ela tem direito de recompor, sim, o patrimônio desse medicamento que ela teve que comprar. Doutor Jordão, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Temos várias outras perguntas, mas o tempo é curto, mas deu para entender melhor um pouco sobre o seguro depervante. Só tenho que agradecer. Obrigado, agradeço a força e a oportunidade. E olha, no próximo bloco, a agência de turismo deve indenizar consumidor por não ter informado sobre a necessidade de visto internacional para uma conexão de voo. Daqui a pouco no próximo bloco. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma mulher conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito à reintegração ao plano de saúde para continuar tratamento contra o câncer. A decisão foi do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que concedeu o pedido de tutela provisória para possibilitar que uma mulher fosse reintegrada em um plano de saúde para continuar o tratamento de quimioterapia contra um câncer. A mulher procurou a justiça depois que a operadora do plano de saúde reincindiu o contrato de forma unilateral. Em primeira instância, a tutela foi concedida, mas depois revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a paciente não tinha legitimidade para propor a ação, já que se tratava apenas de beneficiária de um plano contratado pela Fecomércio Paulista. É possível que um usuário seja autor de uma ação revisando qualquer cláusula do plano de saúde. E ele entendeu também o caso específico que ela, de imediato, deveria ser reintegrada e continuar recebendo os medicamentos. Ou seja, além de ser, ela poder ser autora, o juiz do STJ reconheceu também o direito dela permanecer no plano inalterado. Ao julgar a ação, o ministro Humberto Martins ainda levou em consideração o fato de se tratar de uma paciente com doença grave. Por isso, determinou que a paciente retornasse ao plano de saúde nas mesmas condições anteriores, sem carência ou cobertura parcial, mediante pagamento da mensalidade até o julgamento definitivo do recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso para condenar uma agência de turismo ao pagamento de indenização por danos morais por não ter informado a consumidores sobre a necessidade de visto internacional para uma conexão de voo. As agências de turismo não vendem apenas pacotes. Eles têm um papel importante na viagem, ajudando o cliente na organização dos roteiros e dando todas as informações importantes como hospedagem, transporte, documentos e diversão. Júnior Lins trabalha no ramo de turismo há 25 anos e explica que é obrigação da agência esclarecer todos os detalhes da viagem. No objetivo da viagem que a gente vai informar qual o visto melhor e o indicado para aquele tipo de situação de viagem. É um visto de intercâmbio. Normalmente as pessoas fazem intercâmbio um mês, seis meses, um ano. Então um tempo de permanência diferenciado no destino que requer um visto especial. Um visto em trânsito de uma viagem a lazer. É permanência de cinco a sete noites em cada destino que é um tipo de visto diferenciado. Até porque no momento da aquisição junto ao consulado, aos órgãos competentes para obter o visto é necessário informar o tempo de permanência. Esse vai ser o diferencial para poder oferecer o visto adequado. Mas nem todas as agências de viagens têm essa preocupação com o cliente. Em um caso que foi parar na Justiça, os consumidores não sabiam que precisavam de visto de trânsito ao voltarem de uma viagem dos Estados Unidos para o Brasil. O voo fez conexão no Canadá. Os turistas tiveram que comprar de forma emergencial dois bilhetes para voltarem ao Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não caberia o dever de indenizar. Para os ministros da terceira turma do STJ, ficou caracterizada a falha no serviço que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Eles consideraram que a falha foi exclusiva da agência de turismo e não é possível atribuir ou dividir a culpa com os viajantes. O relator, ministro Paulo de Tassio Sanseverino, constatou que a agência de viagens teve todas as oportunidades para informar adequadamente os consumidores sobre a necessidade do visto canadense e não o fez. Agora, os consumidores devem ser indenizados. O ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, negou o pedido de eliminar a réu que teve audiência de instrução e julgamento em processo de competência do júri determinada para ser realizada por videoconferência. No recurso encaminhado ao STJ em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu acordo mantendo a decisão da vara do Tribunal de Júri, a defesa do réu questiona o uso de videoconferência. O pedido foi feito pelo Ministério Público sob a alegação de que o réu é considerado preso de alta periculosidade. O homem responde pelos crimes de associação criminosa e de homicídio duplamente qualificado. Para a defesa do réu, o método relativiza direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstas, em especial quando a conduta é julgada pelo Tribunal do Júri. Ao analisar a liminar, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que a medida não deve ser alterada, já que está prevista no Código de Processo Penal. A lei estabelece que o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu no ato processual quando houver dificuldade para o comparecimento dele em juízo, seja por enfermidade ou outra circunstância pessoal, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima e responder a gravíssima questão de ordem pública. No voto, o ministro Humberto Martins destacou que a ausência física do paciente na sessão plenária de julgamento não afronta a plenitude da defesa, uma vez que estará assegurada a presença do réu por videoconferência. Ao negar a liminar em habeas corpus, Humberto Martins destacou ainda que a decisão não merece nenhum reparo. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, rejeitou o pedido da Prefeitura de São Paulo para poder usar recursos da arrecadação de multas no pagamento de servidores. O ministro concordou com a decisão da Justiça Paulista de que a legislação só autoriza o uso de verbas de multas para investimentos e não com gastos de pessoal. Na quinta turma, os ministros negaram habeas corpus ao ex-deputado estadual do Espírito Santo Volmar Campostrini Filho, denunciado pela suposta prática de crimes de estelionato e associação criminosa contra o INSS. No STJ, a defesa alegou que a competência para julgar o caso seria da Justiça Eleitoral, já que a denúncia se refere a atos para obter vantagem eleitoral. O relator, ministro Joel Passiornik, rejeitou o argumento. Para ele, a infração em tese foi cometida contra o INSS e, por isso, configura a competência da Justiça Federal. E na segunda turma, os ministros negaram o pedido de indenização a uma profissional de estética que alegou prejuízos com resolução da Anvisa que proibiu o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de raios ultravioleta. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a empresária não apresentou os fundamentos necessários para justificar uma indenização. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta. Eu te espero. Tchau!